E aí galerinha, tudo bem com vocês? Cristiano Gamer hoje tá com uma mega novidade pra vocês Call of Duty, aí mano, já saiu o pré-resist no Tep-Tep, beleza? A Play Store ainda não saiu lá do Tainan, mas a Garena já postou aqui, já soltou no Tep-Tep, beleza? Pra você fazer o pré-resist, mano, corre lá rapidão, beleza? Ainda as vagas tão poucas, então vai logo, mano, aqui o link tá saindo do vídeo pra você fazer seu pré-resist, beleza? Beleza, pessoal? Call of Duty é global, é seu lançamento global aqui no Tep-Tep, beleza? Ó, pelo quanto não vem a nossa global, mas vai vir essa daqui, beleza, pessoal? Então é muito bom, pelo menos a gente já vai jogando, já vai se preparando quando vem pra nossa global, beleza? Pelo quanto vem a global da Garena aí, né? Você sabe como a Garena compra os direitos, então ela já vai lançar o global lá primeiro, beleza, pessoal? Primeiro eles vão lançar lá onde a Garena mora, beleza? Não se esqueça disso, mas no Tep-Tep aqui já tá disponível pra você baixar, eu acho que não vai precisar de APVN, só baixar diretamente daqui que vai ser melhor, beleza? Quando sair o Tep-Tep vai mandar notificação pra você que o jogo já tá disponível pra você fazer o download, ok, galera? Então, mano, compartilha com seus amigos aí, faz agora o link na saindo do vídeo pré-resistro aí do Call of Duty global, galera, agora, mano, beleza? Pré-resistro de Tep-Tep faz agora, mano, não perde tempo, beleza, pessoal? Eu não vou, acho que nem vou nem evitar esse vídeo aqui, vou mandar direto pra vocês bem rapidinho, beleza, pessoal? Então, bora lá, pera de enrolação e faz o pré-resistro agora do Call of Duty da Garena, beleza, pessoal? Então, se curtiu, compartilha com seus amigos e quem é Call of Duty, deixa aquele like maroto. E fui, galera!